Marquinhos dá uma ajuda pra nós e como faz as galinhas e o Red de Morgana sem morrer. Lopes, você tem que potar, tá ligado? Se você não potar, você morre, mano. Aí você usa o W pegando em todos os minions. Aí o W reseta rápido, você já usa ele de novo. Quanto mais rápido você usar o W, mais você se cura e mais rápido você faz a jungle, né? Então eu vou tentar te mostrar agora aqui no jogo. Vamos tentar te mostrar agora. Flashou eu deslizo o bombom, certeza? Beleza? Já vem deslizando aí também, Pedro. Nós estamos aqui na pegada, mas já vem deslizando aí, beleza? Ó, o Pixel, galera. Puxei o Red. Dá mais um auto-ataque no Red. Dá mais um. Ó, puxa a galinha. Dá aquela encostada. Ó, encostou aqui. Pota! Ó, esse é o Pixel. Engraçado que do lado Redside eu sinto que é mais fácil do que o outro lado, mano. Eu acho que é por causa da nossa... Sei lá, o giro do mapa assim, ó. A Riot tem seus prediletos em algumas situações. Tipo assim, acho que até em Wave, mano. Esse eu acho que eu posso estar errado, mas eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar. Parece que o Blue Side, mano, a Wave sempre puxa a favor do Blue Side do que pro Red Side, tá ligado? Tem um bagulho assim, não tem, mano? Eu não sei se é o do Blue ou do Red Side, mas tem isso. Uma catapa... Ah, não! É o da catapa, né, mano? A catapa do Blue tem mais range que a catapa do Red Side. É um bagulho assim, mano. Aí por isso ela puxa a Wave mais rápido, eventualmente, tá ligado? O que mais será que a Riot tem de seus prediletos, né? Um que é fato aí é os tanques, né? A Riot ama os tanques. Tanque e a Riot... Nossa, dá até lá ruim. Tanque e a Riot ama. Vocês podem ver. Ó, guarda o Smite por Rio, só me motivei aqui. Maravilha. Calma aí, que eu já passo o recado aí, mano. Mata lá, mano. Dá um flash lá, velho. Aí, porra. Pera aí que eu já falo, galera. Nossa, eu não erro grab nunca. Meu Deus. Ai! Esca! Escareca! Ai, eu bati na Ward! Não! Eu bati na Ward, cara! Pelo amor de Deus! Mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá ruim, não. Nossa, mano. Eu bati na Ward, galera. Que merda. Mano, o Pinstouro. A Pinstouro, não. A Florevitente que a Ari bateu, me matou. Porque aí revelou a Ward e eu dei... Puta que pariu. Mano, isso aqui vai dar uma merda, mano. Isso aqui vai dar uma merda. Mais uma merda. Mais uma merda das boas, assim. Uma merda boa que isso aqui vai dar, velho. Vai dar ruim isso aqui? Não quero givar, não, mano. Mano, não quero givar esse drag, velho. Só que eu não vou ter pressão mid agora, galera. Tô aqui, amor. Tô aqui, pai. Pô, que merda, mano. Eu não posso fazer nada aqui por causa do mid, galera. Caralho, eu fui folgado, né, mano? Na moral, eu fui muito folgado, velho. Caralho. Mano, quanto de vida que ficou o dragão? Alguém conseguiu ver, velho? Mas só sei que foi quase, mano. Tive que dar o... Botei post, aí eu dei alto ataque smite. A Momo deve ter pegado no Chorinho, tá ligado? Tenho certeza que foi no Chorinho, mano. Vocês matam 476, tá? Esse então ficou com... 26 de vida, né, mano? Literalmente. 26 de vida. Esse dragão só foi dos caras, mano, porque eu não tinha pressão mid, tá ligado? A Ary tava sendo zaralhada pelo Lucian, mano. Se a Ary tivesse pressão, eu não ia ter medo do Lucian e conseguia lançar a braba. E faltou um cozinho de XP pra eu pegar nível 6 também, mano. Se eu tivesse nível 6 ali, o rolê era outro, tá ligado? Mas tá bom. Acho que eu vou nesse mid aqui, velho. Vai, Ary, lança a braba aí, mano. Nossa, que fácil, né, mano? Olha isso. Smitei o cara, apertei IR e botei uma poça no chão. Ah, não, a Morgana é falha também, mano. Muito simples, tá ligado? O campeão não tem que inventar moda, não. Precisei nem tacar o Bind, tá ligado? Só vai andando. Aperta IR, smite, tá? Ah! Prime. Só sai, papai. Ele não ganha isso aqui, não. Toma. Ó, o Gnar quer comprar, mano. Por que o Gnar quer comprar isso? Nossa, agora eu entendi por que o Gnar quer comprar isso. Não, na real eu não entendi, não. Se ele conseguir pegar a Mega, acabou, velho, lol. Ai, ai, meu DPI do mouse. Mano, meu DPI, velho. Ele ficou muito rápido do nada ali. Coitado, o cara morreu por culpa minha, mano. Nossa, eu bati na teclinha aqui sem querer. O mouse ficou muito rápido, tá ligado? Segundo mês disponível. Flash por Prime, certeza, paizão. Flashar que tem Prime, certeza. Ou é brincadeira, ou é gracinha? Flashzinho por Prime mesmo, papai? Na melhor sustância, você vai visualizando aí. Aqui o flashzinho, aqui, mãe. Aqui o flashzinho, mãe. Fica à vontade aí pra vir lançando a nervosa aí, meu príncipe. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Por que eu tô sentindo que eu vou morrer? Mas eu só vi... Mano, esse abumuzinho andando é muito bonitinho, mano. Ele tá lá, mano. Eu estudei ele, ó. Ó, toma esse aí, então, abumuzinho. Ó aí. Coitado do abumuzinho, né, mano? A abumuzinho é um boneco muito ruim, velho. Ó, dá pra pegar, mano. Ela pega. Isso, cara. Foi logo o seu escolhido. Saudades, abumuzinho bombinha. Saudades também, mano. O abumuzinho bombinha. Tá aquele smite antigo. AP. E protobelt, mano, era uma delícia, velho. Aí fazia uma voidzinha, um rabadão. Só que a realte matou o boneco, coitado. Tá tendo que fazer tanque. Você não vai roubar esse aqui, não, né? Olha, tá vendo a maldade? Como é que ela vem, galera? A maldade não tá no ar. Olha a maldade, né, velho? Nossa, Skar. Mas eu só vi a cabecinha, velho. É o Skar, galera. Cadê o Aralto, mano? Ah, ele foi bot, né? Tá, pode dar GG bot, então. É isso. Bora, 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 bora. Pegou! É. Ele pega. Esse aí pega. É o Biden esquisito esse. O cara nem vê da onde que ele vem. Rapaz, foi no Prediction aquele ali ainda, hein? É o amigo. Caramba, olha o Araltinho. Esse Araltinho vai ser o do GG ainda, tá? Esse Aralto fica vivo aqui, até da GG, ó. Vou botar uma pinquezinha aqui. Nu! Pra que isso aí, zé? Calma que o Amumu tá doidinho pra entrar. Já toma esse Biden aí, Amumuzinho. Calma, vamos no talento. Eu preciso usar shield no cara certo. Pode ser o pai que não precisa. Outro Bidenzinho ali no Amumu. Coitado, não vai jogar o menino. Precisava das Onias, não. Calma. Não consigo usar as Onias, mas não precisa. Tamo bem, tamo bem. Olha a Ari. Calma, Ari. Temos esse bindzinho aqui, então. Já fica preso aí, Kai. Você já fica preso e eu uso as Onias. Agora me ajuda do GP, galera. Já toma esse bind aí também. Tô tentando sair. Não consegui. Esse. Ah, esse, galera, é maravilha. Não sei, na real. Não uso o shield, não, Marquinha. É isso aí, mesmo. Reporta eu agora, né? Não vai dar pra me tirar essa hora de morrer também. Dei meu R aqui, galera. Tem até o flash ainda. Ah, esse acerto isso nele era Pog, hein, mano. No! Caralho, buscou, mano. Esse itemzinho é massa no Pyke, né? Oi, itemzinho gostoso. Acabou esse, velho. Nossa, eu tô sem Zonias e eu tô jogando como se eu tivesse. Voltou na hora. Safe. Caralho, jiu. Voltou na hora, na hora, na hora. I don't believe it. Nanananananananana. Eu só dou meu dano aqui, galera. Só. Brincadeira, Zé. Brincadeira, meu menino. Não é brincadeira nada. Vem peitar, vem. Vem cá pra você ver. Ah, dera FF. GG, galera. Vem cá pra você ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau